Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta para mais um vídeo de Guto News pra vocês. E hoje galera eu vou falar sobre o novo console que vai chegar no mercado em junho, que será o console da Razer. Um console da Razer, pois é. Que vocês estão ligados com o que é a Razer, que é aquela empresa que cria teclas, mouse, dos melhores, headsets e tal. E agora eles vão criar seu primeiro console, na verdade eles já criaram e vai soltar no mercado em junho desse ano. Razer Forge TV, que se chamará o nome desse console. Na verdade é um mini console, né? E olha só, deixa eu ler aqui a notícia. Um aparelho que se junta a games de Android, streaming e jogos hardcore de PC. Foi tudo para rodar na TV da sala. Essa é a proposta da Razer Forge TV. Mini console da Razer que deve chegar ao Brasil em junho. Ele tem uma própria única. Ele tem a sua própria única... Ele tem seu próprio único console no caso, né? Que permite aos usuários experimentarem a TV na sala do melhor jeito para games. Gizmin Lianjitan, seu da Razer, empresa especializada em dispositivos para gamers. Outra novidade da empresa, que deve chegar ao mercado brasileiro em breve, é o Razer Serval. Um console para games com conectividade com Bluetooth. Até quatro controles poderão ser conectados no Razer Forge TV. Aí tem a imagem dele, que é muito foda por sinal, que eu vou deixar aí para vocês verem agora. E esse daí, eu acho o designer dele até bonito, assim, o controle. Um pouco meio estilo Xbox 360, só que um pouquinho mais quadrado na parte de cima. E o console um pouco mais menor. É um mini console, na verdade, né? Ao invés de ser assim, tipo desse tamanho, por exemplo. É assim, é pequenininho, cara. É bem pequeno. E conecta na televisão. Olha o preço, galera. Engraçado que o preço eu não achei muito bom, não. É até meio azedo o preço. Aqui no Brasil, o Razer Forge TV chegará pelo preço de R$ 649. R$ 649. O pacote com controle sai por R$ 999. Caracas, velho. Esse preço de R$ 649 é sem o controle e com o controle é R$ 1.000. R$ 999 é R$ 1.000. E lá fora, a pré-venda do bundle do Razer Forge TV e o Razer Serval estará por R$ 150. Como o dólar está R$ 3, vai sair o quê? R$ 450, né? Acho que o dólar está R$ 3,20, por aí. Vai sair em torno de R$ 460 no máximo nos Estados Unidos. E no Brasil, R$ 1.000. É a diferença, cara. É mais da metade, né? A diferença é o Brasil. O controle sai por R$ 80,00, ou R$ 100,00 em reais. Também são vendidos separadamente no site oficial da Razer. Em janeiro, na Consumer Electronics Show, a Razer Forge TV e o Razer Serval ganharam 8 prêmios, incluindo o melhor de CES, que eu não sei o que quer dizer, que permite que sejam os aparelhos mais interessantes na maior feira de eletrônicos do mundo, realizada todo ano em Las Vegas. Caraca, eles ficaram com uma das melhores classificações em termos de eles terem ganhado o prêmio por ter apresentado o maior eletrônico possível, mais interessante. E esse Razer ganhou várias notas por isso, que no caso se chamará Razer Forge TV. Bom, galera, é o seguinte. Vai chegar aí agora, acho que é em junho, no Brasil. É, no Brasil, em junho, eu estou vendo aqui agora. Bom, falta pouco tempo, muito pouco tempo, dois meses. Enfim, o que vocês acham? Vocês vão pegar esse console? Vocês pensam em pegar? É claro que antes de comprar isso, se você tiver vontade mesmo, você tem que analisar, ver algumas reviews sobre ele melhor, tipo, como é que vai funcionar a responsabilidade dele e tudo mais, porque se ele for jogo de Android, eu não vou comprar. Agora, se for jogo, tipo, como se fosse expandido de PC pra ele, aí compensaria, valia a pena, né? Porque ao invés de você jogar só no computador, você jogava a tela na televisão do computador e jogava no controle. Talvez não tenha nem tanta necessidade assim, eu não sei o que deu na Razer em querer fazer esse console. Mas é uma iniciativa nova, quem sabe isso não dê certo, né? E tem um auge muito grande, seja um ótimo console, né? Porque tá mais pra mini console ainda. Então é isso, galera, o que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Se curtir o vídeo, não esquece de avaliar clicando aqui, bem aqui embaixo, aqui no gostei, porque isso ajuda bastante. Favorito vídeo, compartilha pra ajudar na divulgação. Me siga aí no Facebook e Twitter, os links são todos aqui embaixo na descrição do vídeo. São vídeos novos todos os dias, não fiquem ligados. Fui, falou e até mais. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti